Vamos falar um pouquinho do tempo, hein? Porque ele também foi assunto desse fim de semana com esse calorão todo, Bruna. Como assim tanto calor nessa época? Meu Deus, que calor, né, Cris? Até os meteorologistas me disseram que o dia de ontem, aqui na capital, foi o dia mais quente de abril, que já foi registrado. Fez 36 graus, isso é pelo menos 10 graus a mais do que a média pra esse mês, né, pra essa estação do ano. Bom, e hoje a temperatura também já tá aí com 30 graus essa hora, né? Quando é que vem o anívio? Na semana que vem, provavelmente, a temperatura baixa. A partir de quarta já alivia um pouco, porque aí a chuva se espalha pra mais regiões aqui do estado. Agora também teve aquela chuvarada que você previu lá pro sul, né? Exatamente. A gente no sábado falou que podia ter uma chuva um pouco mais forte lá no sul e realmente se confirmou, gente. Em Santa Vitória do Palmar, foi a terceira cidade onde mais choveu no mundo nas últimas 24 horas. Foram 141 milímetros. Na chegada da cidade, a água avançou na estrada e o trânsito tá em meia pista. Várias ruas da cidade estão alagadas, a água invadiu algumas casas e 22 famílias estão desalojadas. A gente vê aí algumas imagens. E continua chovendo por lá. Esse mapa aqui, gente, é de radar da aeronáutica e mostra onde tem chuva agora. A gente vê que tem fronteira oeste também, campanha e pedaços do sul. Onde fica mais perto do vermelho, aqui na região de Alegrete, é onde a chuva é um pouquinho mais forte. Isso tem a ver com aquele sistema que tá desde a semana passada provocando chuva forte no Uruguai. E aí no próximo mapa, a gente vê que esse sistema, ele deixa a chuva concentrada nessa faixa que não deixa avançar. Só que no litoral norte, em pontos da serra, a gente pode ter uma chuva, mas é uma chuva fraca e bem isolada. E tem risco também de vento forte, acima dos 60 km por hora em todo o estado. No Chuí, ele sopra de leste e em Rio Grande de sudeste. E já na maior parte do estado, sim, segue o calor e o tempo firme. Calor, muito calor, gente. Olha aqui, 35 graus na região central, pode fazer 34 aqui na capital e 30 em Erechim. E amanhã ainda tem chance de chuva forte em toda essa faixa aqui, oeste, campanha, sul. Pega um pouquinho da região central, tem risco de rajadas de vento também, muito fortes. Acima aí dos 70 km por hora e nessa parte toda, sol e calor. Bom, né, Nur...